A cada dia que vai na busca da paz O cansaço que o tempo traz Ela em seu carrinho te verá Vão, 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 vão A cada dia que vai na busca da paz O cansaço que o tempo traz Ela em seu carrinho te verá Vão, vão, vão Ela segue sem ordem prévia e sem previsão Como era previsto a provisória solução professora Da casa perigosa protetora O ponto de partida da pobreza detentora Então mexe lá pra ver na cria do seu ventre Seguela pra quem ataca o maior feito dela Parcelas da sua dor Cobrada mês a mês Que obrigatoriamente cessou por invalidez Ela ora e sonha com um dia bom Nas ruas de onde vive Escuta aquele triste som Disparado pelo homem pra derrubar um homem Incrível, o tempo passa e os valores somem O que seus filhos comem não veio da matança Não deixa rastro de pecados onde o pé avança Polida, ensina razões da sua precaução Vivida e agradecida ao seu senhor em oração Senhora do seu lar, calcula cada passo em busca de algo melhorar Nem sempre conseguirá, seus joelhos dobrarão Enxergará saídas que vão totalmente contra seu perdão Menina, mulher, mãe, amada, assim será Sem sorte, sem sonhos ou com tudo que aqui há Cada call na sua rua, cada rua em seu lugar Elas vão em um carrinho de feira pra carregar A cada dia que vai na busca da paz No cansaço que o tempo traz Ela em seu carrinho de feira Vão, 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 vão A cada dia que vai na busca da paz No cansaço que o tempo traz Ela em seu carrinho de feira Vão, vão, vão Ela em seu carrinho de feira Vão, vão, vão Ela em seu carrinho de feira Oh, oh, oh Oh, oh, oh